Aqui, nessa casa eu me encontrei Entrei, e aqui dentro vi saída Sim, foi nessa casa de amor Que as benesses do labor Cicadrizaram minhas feridas Depois de muitos e muitos passos Estudo e a água da paz Boa noite a todos Agora, parafraseando Beto Viz, que boa noite Parece que estão com frio É com muita alegria que a gente volta A estar aqui na frente, nesse momento Porque Nos faz, nos estimula a pesquisar mais Nos estimula a procurar conhecer um pouco mais dessa doutrina Que tanto nos auxilia no dia a dia Que tanto nos faz compreender Qual o verdadeiro sentido da vida Que nos faz compreender Que cada situação por que passamos Ela é necessária Para o nosso amadurecimento Para o nosso melhoramento Então que na noite de hoje A gente possa Com essas palavras Com esse tema Que nos foi Permitido falar Que a gente possa contribuir Um pouco mais Com O nosso conhecimento Sobre a essência da vida Com o nosso conhecimento Sobre as causas Sobre A liberdade que temos Das escolhas Pedimos A permissão A espiritualidade Mais uma vez Que Para que possamos Trazer Aquilo que é necessário Para todos nós Livre arbítrio e responsabilidade Eu Quando Quando o Leandro Falou comigo Sávio Já sabe Quem Quem vai fazer a palestra amanhã Sei, né Valdery É disso Tem certeza Já está pronto o tema Eita E agora Mas aí a gente vai E Como a gente costuma dizer Trabalho dado Tem que ser cumprido Se a gente se propõe A A Aprender E a desenvolver O conhecimento Juntos A gente tem que estar Sempre a postos, né A gente não pode fugir A luta Não pode fugir As responsabilidades Então Eu comecei A A imaginar E aí Que responsabilidade é essa Que está sendo passada Para a gente Claro Eu tive A possibilidade De escolher Dizer Vamos Ou De dizer Olha Arruma outro Mas não A vida da gente Ela é sempre assim Cheia de escolhas E nós temos Essa possibilidade Nós temos Essa liberdade De escolher Naquela primeira pergunta Lá do livro dos espíritos Kardec perguntou Que é Deus Ao espírito de verdade E aí foi colocado Que Deus É Inteligência Suprema Causa Primária De todas as Coisas Nada mais Fácil De se Compreender Do que Essa colocação Que o Criador É a Causa Primária De tudo Tudo É sua Criação Tudo Tem a sua Permissão Nada Acontece Sem que Passe pelo Crivo Das leis Divinas Das leis Que o Criador Colocou Para a Regência Da vida E ele Como Criador Como Pai Como Aquele Que é Inteligência Suprema E Causa Primária De todas As Coisas Ele Que é Bom E Que é Justo Criou Todas as Suas Criaturas Seguindo Todo aquele Processo De evolução De preparação Do planeta Para a Vinda Da Da vida Humana Todo aquele Processo De preparação Da matéria Passando Por todos Os seus Estágios Todos aqueles Estágios Que nós No ESDE Inclusive No estudo Sistematizado Da vida Da doutrina espírita A gente Também Estuda Isso Estuda Todo esse Processo A gente Constrói O conhecimento A partir Das ideias Que são Colocadas No dia a dia A gente Vai colocando Na nossa Vida Todos aqueles Ensinamentos Que são Postos Pela doutrina E ele Sendo Bom E justo Diante De sua Criação Concedeu A essa Criatura A liberdade Liberdade Que é algo Que a gente Busca Que a gente Tanto decanta Que a gente Tanto fala Eu quero Liberdade Eu tenho A minha Liberdade Ninguém vai Me privar De fazer Aquilo Que quero Muito Se decanta Sobre isso Mas o Criador Bom Como é Nos concedeu Essa Liberdade Mas o que é Liberdade Que tantos Conclamam Que tantos Buscam Que tantos Reclamam Nós estamos Passando Atualmente Por uma Situação De certa Forma Desconfortável Para o nosso País Em que as Pessoas Buscam A liberdade De se Expressar A liberdade De reclamar A liberdade De buscar A melhora Para si Cada um Que assim age Cada um Que busca Através Dessa liberdade Algo Em seu Benefício Que lhe melhore Moralmente Estará Dando um Passo No processo De evolução Mas afinal de contas O que é Liberdade Vamos partir Primeiro De uma Conceituação De um dicionário Para que a gente Possa A partir daí Trazer Essa ideia Para A sequência Daquilo que Nós queremos ver O que é Liberdade? Segundo o dicionário Aurelio Liberdade É a faculdade Que cada um De cada um De decidir Ou agir Segundo a própria Determinação Poder De agir No seio De uma sociedade Organizada Segundo a própria Determinação Dentro Dos limites Impostos Por normas Definidas Então Eu fui buscar Nesse dicionário Aurelio Porque ele Hoje é Considerado Um dos Mais conceituados Da língua portuguesa E aí Nós temos Essa definição E nós temos Aí que É a faculdade De decidir Ou de agir Como eu quero Como é que eu Pretendo agir O que é que eu Quero fazer Contanto que A minha Ação A minha Decisão De fazer Respeite Os limites Das normas Definidas O meu direito Vai Até onde Se inicia O direito Do próximo Isso nós Vemos No estudo Na faculdade De direito A gente estuda Isso A gente estuda Isso Na física A gente estuda Isso Na matemática Que tudo tem Os seus limites Assim Também o é Na liberdade Que temos De agir As nossas Ações Elas têm Que estar Pautadas Sempre Naquelas decisões Que não venham A interferir Em prejuízo Do próximo Elas têm Que estar Sempre pautadas Nas decisões Que sigam A caminho Do nosso Melhoramento E que estejam De acordo Com as normas Que regulam A convivência Humana Seja ela No campo Material Seja ela No campo Espiritual Temos Que esbarrar Sempre Nesses limites O livro Dos espíritos Ele traz Lá no capítulo 10 O codificador Allan Kardec Reservou Um capítulo Específico Para tratar Sobre a lei Da liberdade O livro Dos espíritos Que tem 1019 perguntas Ele vem Com A partir da segunda Da segunda edição Foi que veio Com 1019 perguntas A primeira edição Saiu com 503 Ou foi 603 Na segunda edição Foi que foram Colocadas As demais As demais Questões Mas Cada uma A sequência O livro Ele é dividido Em capítulos Para melhor Direcionar A compreensão E lá no capítulo 10 Nós temos A lei De liberdade Que vem trazer Justamente A forma De forma Substanciada Como o ser humano Pode encontrar O equilíbrio Nessa busca Do melhoramento Moral Lá Nós encontramos Diversas orientações De vida Lá no livro Dos espíritos E nesse capítulo Especificamente Vai tratar Dessa questão Que nós estamos Propostos a falar Hoje Que é a questão Da liberdade O livre Arbítrio E as responsabilidades Decorrentes Desse livre Arbítrio Tudo na nossa vida Está pautado Na escolha De dois ou mais caminhos Sempre Que nós vamos Agir Nós temos Sempre A oportunidade De escolher Entre um sim E um não Entre o ir Por aqui Ou por ali Conta-se Inclusive Que se uma pessoa Estiver com vontade De tomar água Ele tem o caminho De ir por esse lado Ou por esse outro Qual o caminho Mais fácil Tem um terceiro caminho Ainda aqui Pulando essas cadeiras Eu tenho o direito De escolher Não tenho? Tenho Qual o caminho Mais fácil Qual o caminho Mais seguro Qual o caminho Mais adequado Para eu atingir Aquele objetivo No ESG A gente costuma Muito brincar Com essa história Desse bebedouro ali E A gente costuma Justamente Mostrar Que nós temos As nossas responsabilidades Porque se eu for Por esse caminho aqui Atravessando Cadeira por cadeira Pulando E eu me machucar De quem foi a responsabilidade? Foi do De quem organizou A sala aqui Quando fez A limpeza Que organizou As cadeiras Dessa forma Porque colocou A cadeira Nesse lugar aí Que sabia Que eu poderia Passar por aí Ou a responsabilidade É minha Que decidi Seguir Esse caminho Mesmo sabendo Que ele era Tortuoso Que poderia Resultar nessa queda Nesse machucar Resultar nessa Dificuldade maior Para atingir O meu objetivo Eu não poderei Jamais Transferir Essa responsabilidade Para terceiro Dizer que foi o outro O culpado Por aquela decisão Que eu tomei E essa liberdade Que eu tenho Ela não é Uma liberdade Absoluta Como assim Sábio Nós dissemos Logo no início Que nós Sempre esbarramos Nos limites Dos interesses Dos nossos irmãos Dos interesses Do próximo Então Essa minha liberdade Ela é Limitada Aos interesses Do próximo Para que essa liberdade Ela fosse Absoluta Teria que esse ser Humano Vivesse Em total Isolamento Um ermitão Alguém que vivesse Lá no meio Do deserto Sem contato Com nada Nem ninguém Alguém que vivesse No alto De uma montanha Isolado Sem contato Com ninguém Aí ele poderia Até ter De certa forma Uma liberdade Absoluta Mas não é A nossa liberdade Ela Para ser dessa forma Qual sentido Teria Essa existência No isolamento Se é a partir Se é a partir Das experiências Das convivências Com o próximo Que nós Conseguimos Aprender Que nós Conseguimos Nos melhorar Que nós Conseguimos Controlar Aqueles impulsos Mais Menos evoluídos Então Somente através Dessa forma De vida Aí É que se poderia Ter uma liberdade Absoluta Por outro lado A liberdade Relativa Ela é Experimentada Por todos Nós Pois estamos Em convivência Com outros seres Humanos Ela é Relativa Por quê? Porque nós Devemos Sempre Respeitar Os limites Das liberdades Dos outros E nesse respeito Nós Nos auxiliamos Mutuamente Nós Temos Uma liberdade Absoluta A do pensamento O pensamento Ele é livre Você consegue Pensar Mas Esse pensamento Ele gera Energias E também Gera Consequências Então Apesar De ele ser De o pensamento Ser uma liberdade Absoluta Ela Também Pode trazer Consequências E ele também Pode trazer Consequências Por isso Que se diz Que nós Devemos Estar Sempre Vigilantes Também Com os Nossos Pensamentos Nós Devemos Estar Observando Sempre Não só Nossas Ações Mas A forma Que também Pensamos Porque Tudo Gera Como tudo É energia Tudo Gera Consequências Nesse processo De convivência Com os seres Humanos Nós Nos auxiliamos Mutuamente Uns Podem demorar Um pouco mais A atingir O topo Mas Se estamos Unidos Se estamos Nos Apoiando Nos auxiliando Nas dificuldades Que se aparecem Que aparecem Nos nossos No nosso Dia a dia Obviamente Que conseguiremos Vencer Os obstáculos Nesse caso Dessa imagem Especificamente Nós vemos Aí Que duas pessoas Conseguiram Atingir o cume Da pedra Estão Se auxiliando Auxiliando Aos demais No sentido No sentido De que venham Venham Também Chegar Ao topo Paralelamente Nós podemos Compreender Que essa Busca Do auxílio Ao próximo Pode ser Não só No campo Material Mas também No campo Do auxílio espiritual Nós temos Essa capacidade De puxar Para cima De tirar Através Do diálogo Da orientação Do ouvido Aqueles pensamentos Que muitas vezes Podem estar Atrapalhando A compreensão E a evolução Porque cada momento Que se nos apresenta Seja ele De dificuldade Ou não Tem um sentido De ser Tem uma razão De ser Tem um porquê E para nós Enxergarmos O sentido De cada uma Dessas situações Nós precisamos Estar Atentos Atentos Para essa liberdade Que temos Atentos Para as escolhas Que iremos Fazer Escolhas Essas Que vão Impactar Diretamente No futuro Essa capacidade De interagir Faz com que nós Tenhamos Nas situações Do dia a dia O discernimento Para conseguirmos Nesse cotidiano Nesse dia a dia Os melhores resultados Cada escolha Cada busca Cada palavra Cada pensamento Está diretamente ligado A carga de experiências Que nós temos Está diretamente ligado Ao esforço E ao exercício Que fazemos Para colocar em prática Para colocar em prática Os bons ensinamentos Claro Na nossa vida Ela é cheia De obstáculos É cheia De experiências Que muitas vezes Nos fazem Titubear Nos fazem Balancear Mas Quando nós Mantemos o foco Quando nós Nos colocamos A essa verdadeira compreensão De que temos A possibilidade De interagir E de crescer Mutuamente Nós iremos Conseguir Que essas influências Das nossas decisões Façam com que a gente Cresça E é justamente aí Onde reside O livre-arbítrio Nessas escolhas Nesses caminhos Que se apresentam Em nossa vida Em nossa frente Qual o caminho Que eu quero seguir Qual a escolha Que eu quero ter Neste momento Está frio Está quente É o inverno Ou é o verão Não sei O clima Aqui Hoje É inverno Ou é verão Talvez não Consigamos definir Vou ao centro Ou não vou Vou ao trabalho Ou não vou O caminho Está na nossa frente E aí O que é que eu escolho As nossas escolhas São o sim E o não Se eu escolho Sim Eu estou abrindo mão De um não O que é que isso quer dizer Se eu escolho um caminho Eu estou abrindo mão Desse outro Se eu decido Subir a ladeira Chegarei em um determinado destino Mas Se nesse entroncamento Eu decido Descer a ladeira Obviamente Que o caminho Que eu chegarei Será outro E nessa escolha Que eu tenho É o que vai definir O destino A que chegarei O livre-arbítrio No livro As leis morais De Rodolfo Caligari 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 Ele diz que O livre-arbítrio É a faculdade Que tem o indivíduo De determinar A sua própria Conduta Conduta Ou Em outras palavras A possibilidade Que ele tem De Entre duas ou mais Razões suficientes De querer Ou de agir Escolher uma delas E fazer que ela Prevaleça Sobre as demais Veja que tem Uma similitude Entre aquele conceito De liberdade Apresentado pelo Dicionário Aurelio Com Esse conceito Apresentado Apresentado Por Rodolfo Nesse livro As leis morais Esse livro Que é Uma obra Que vem Ser justamente De suporte Também Vem ser Vem em complementação E em auxílio Da compreensão Da doutrina É ensinamento De vida Se você pegar Em qualquer segmento E for Buscar Os ensinamentos Que estão Nesses livros Da doutrina E que também são Que dão Essa complementariedade Vão encontrar Explicações E respostas Para os mais diversos Campos da vida E interessante Que ele diz aqui Que é A possibilidade De escolher Entre duas Opções E que essa escolha Ela se sobreponha Às demais possibilidades Porque às vezes A gente fica Não Eu quero Essa folha Verde Ah, mas essa azul É tão bonita Mas essa branca É tão linda Não, mas essa preta Não, mas essa outra Escolha E que essa escolha Prevaleça Sobre as demais Porque quando nós Escolhemos Quando nós fazemos Uma escolha Em que ela está Pautada Na segurança Daquilo que se quer Que se busca Os resultados Dessa escolha Que serão As ações Elas estarão Pautadas Na segurança Agora Se eu fico Eu quero Esta camisa De manga curta Mas essa de manga Longa Ela é melhor Não, mas eu vou Com essa Sem manga Termina Vestindo as três Ou então Vestindo nenhuma Então Essas nossas Escolhas Elas São apresentadas Para a gente E ao decidirmos Que decidamos Por ela Abrindo mão Das Outras possibilidades Assim nós Teremos segurança Naquilo que estamos Fazendo E aí Allan Kardec Ele pergunta Ao espírito De verdade Lá na questão 843 E nós já vimos Há pouco Naquela Pergunta lá Se nós tínhamos A liberdade De agir Plenamente E agora Vem a doutrina Ratificar Vem O espírito de verdade Através de Allan Kardec Trazer A resposta Quando diz Tem o homem O livre Arbítrio De seus atos E o espírito De verdade Lhe responde Pois que tem A liberdade De pensar Tem Igualmente A de obrar Sem o livre Arbítrio O homem Seria Máquina Então aqui Está se mostrando Que é dado A todos nós O direito É dada A possibilidade De escolher É dada A oportunidade De Seguir pelo caminho Que você Melhor Entende Como sendo O ideal Para atingir Os seus objetivos Claro Se nós não Tivéssemos Esse livre-arbítrio O que é que nos Diferenciaria Dos demais Elementos Do reino Animal Nada Mas a criação Mas o criador Ele Ao colocar A espécie humana No planeta Ao colocar Os espíritos Para reencarnarem Aqui no planeta Para encarnarem Aqui no planeta Para que nascerem Viverem Se melhorarem E depois voltarem Novamente Com as novas Experiências Ele assim o fez Para permitir Que nós Tenhamos a possibilidade De nos melhorar Se acertamos Ótimo Se erramos Vamos buscar Acertar Se não nessa Existência Em uma próxima Em cada oportunidade Que tenhamos Busquemos sempre Fazer Com que Essa escolha Não nos faça Simples máquinas Que essa escolha Ela Seja feita Sempre No caminho Daqueles Ensinamentos Das leis Naturais Que estão Dentro de nós Que são as leis Divinas As leis Da criação Todos nós sabemos Todos nós Temos dentro de nós Lá no inconsciente Aquela resposta Do que é certo Do que não é Daquilo que devemos Ou não fazer Se devemos fazer Gostaríamos que se fizesse Para conosco Se sim A nossa consciência Existe Então faça Não Eu não gostaria Que se fizesse comigo Então não faça Para o outro Nós temos Essa capacidade Nós temos Essa percepção E o ser humano Por ser muitas vezes Refém Dessas influências Da matéria Muitas vezes Ele acaba Por tomar Decisões Que vão De encontro As condutas Morais Mais adequadas E aí É onde entra O Deus Justo É aqui Onde Ele nos dá A possibilidade De Ao plantarmos Colhermos Os resultados Daquilo que plantamos É aqui Onde ele nos dá A possibilidade De repensar As nossas ações De refazer De recomeçar Muitos dizem Ah, a carne é fraca Tá Mas o espírito é forte A carne influencia Tá Mas se você parar Pensar Refletir Nas causas E consequências Daquilo que se faz Você vai encontrar As respostas Para necessidade Ou não Para O devo fazer Ou não Então com essas Influências Que muitas vezes A matéria Por sermos Muito apegados A ela Como por exemplo O apego Aos bens Materiais A Esse avião É meu Essa terra É minha E ninguém Toma Muitas vezes A gente Vê situações Em que Em virtude Desse apego Exagerado A matéria Praticamos ações Que não Deveríamos No livro Ação e reação Tem Tem uma historinha lá De uma pessoa Que era tão apegada A matéria Que Recebeu de herança Um determinado patrimônio Juntamente com dois irmãos E aí ele diz Que Queria Fazer Prosperar Esse patrimônio Que estava recebendo Mas O pensamento Dos demais Era Não era O mesmo dele Então ele decidiu Tomar Uma atitude Que não Ia de encontro Que não ia De acordo Com as leis Naturais Com as leis Divinas E assim agiu Depois De ele Desencarnar Passou A sentir Porque Quando Não está mais Na matéria Nós temos A visão Uma visão Mais ampla Das coisas E aí ele passou A sentir As consequências Daquelas ações Que ele tomou Em virtude Daquelas decisões Ligadas Extremamente A matéria Mas foi Dada a oportunidade A ele De se redimir Foi dada a oportunidade A ele De Experienciar Novas situações Para que não mais agisse Com aquele apego Extremo A matéria Assim Assim são Diversas E diversas Situações No nosso Dia a dia Nós temos A possibilidade De escolher E a cada Ação Que nós fazemos Nós temos Resultados Nós temos Consequências A cada Interesse Que é colocada Em prática Que tenha por objeto O melhoramento Obviamente Que as boas Os bons Reflexos Serão colhidos Cabe a nós Nós temos As responsabilidades Das nossas Decisões Nós podemos Escolher E é nessas escolhas Que nós vamos Escolher Aquilo que plantamos Eu não tenho Como colher Repolho Se eu planto Tomate Eu não tenho Como colher Bons ventos Se planto Tempestade Eu não tenho Como colher Coisas boas Se assim Eu não vivo Agindo No meu dia a dia Eu posso Colher Os bons frutos Basta Que eu plante Ah, mas é difícil Plantar Aprenda Busque Busque informações Busque orientações E você vai encontrar Porque essa capacidade De escolha E a ação Vai se massificando Justamente a partir Do desenvolvimento Do ser Desde a Terra Idade Desde Criancinha A criancinha Ela não tem Plena capacidade Do livre Arbítrio Das suas escolhas Não tem A plena capacidade De escolher Com segurança Aquilo que é Ou que não é Bom para Si Então ela vai Se desenvolvendo Vai se formando E aí Aquelas pessoas Que estão Responsáveis Pela sua orientação Pela sua criação Vão justamente Dando esse Direcionamento E aí Essa criança Ela vai Crescendo E a partir De uma determinada Idade Ela passa A compreender Aquilo que De fato É Ou não Bom Para si Vi Uma criancinha Ela tinha Sei lá Seis meses Mais ou menos Se subindo Num instante De ferro Não tinha nem tamanho Outra Estava dormindo Acordou Foi descer do berço O berço dessa altura sim Tinha Um mosquiteiro assim Pelo lado Ela foi Se pendurou na grade Se pegou No No mosquiteiro Foi descendo Descendo Ficou presa No mosquiteiro Tinha a capacidade De discernimento Não Tinha a capacidade De tomar A decisão Sim Mas Sem conhecer As consequências Daquela decisão Então nós Temos a responsabilidade De ir orientando De ir auxiliando Aquelas pessoas Mais próximas A encontrar Qual a melhor decisão A ser tomada Claro Eu não vou dizer Lucas Procure Leandro Eu não vou dizer Mas eu posso dizer Você quer procurar Leandro? Você quer procurar Los Angeles? Você quer pegar esse papel Para resolver Uma determinada situação Entregar A fulano Ou a cicrano? Não é isso? Cada um tem que ter a iniciativa De fazê-lo Cabe a cada um De nós Porque lá na frente Nós encontraremos As respostas Daquilo que nós Procuramos As respostas Elas só vêm Para nós Quando nós A buscamos Nós só encontramos As respostas Quando nós Vamos atrás Aí algumas pessoas Poderiam dizer Ah Mas essa criança Aqui Ela tem já Uma Super capacidade De encontrar Ela já se desenvolveu Nessa vida? Não Lá na questão 845 A espiritualidade Explica Que são resquícios Daquele ser Ainda do mundo espiritual De quando ele ainda não estava aqui Porque ele estava no processo Das vidas Das oportunidades que teve Das experiências Então essas Cada uma dessas experiências Vai fazendo com que você se aperfeiçoe Com que você se aprimore E você vai encontrando as respostas necessárias Em cada um desses momentos Claro Se eu quero Se eu quero encontrar as respostas Para aquilo que busco É só tomar A iniciativa É agir Porque no dia a dia Nós temos diversas oportunidades No dia a dia Nós encontramos Diversas situações Em que nós Estamos apresentando O nosso ponto de vista E tendo ele Como sendo Sempre Verdadeiro Quer ver um exemplo? Se eu desenhar Aqui no chão O numeral Nove Para vocês aí Para mim Qual é o numeral Que vai estar aparecendo? Para mim Vai estar aparecendo Seis Para vocês A verdade absoluta Será o nove Mas para mim Essa verdade Será o seis Vocês estão errados? Não E eu? Também não Então essa verdade Ela depende do ponto de vista E vai adiantar Que nós estejamos Discutindo Debatendo Um tentando convencer o outro Chegaremos a um consenso? Não Então vamos abandonar Todas as verdades? Também não Vamos buscar A compreensão Do que aquela verdade É útil para nós Tem uma Uma fábula Que diz Que é a fábula A pomba e o sapo Que ela diz o seguinte Um dia de verão A pomba foi Beber no pântano E se encontrou com um sapo Papando insetos Olá amizade Deis o sapo Amavelmente Um mergulho Para aliviar o calor Vai Conheço um cantinho Bem sereno E fresquinho Eu Afundar nessa água Cheia de lama E sujar minhas penas E afogar-me E molhar minhas penas Suaves Macias e bonitas Você está louco Amizade Vou lhe dizer O que podemos fazer Em lugar disso Podemos voar Rapidamente Por cima deste mato Há seis minutos De voo daqui Há um milharal Muito bonito O homem Esteve colhendo milho Ontem E eu conheço Uns troncos velhos No chão Onde ficaram Muitos grãos De milho Soltos Escondidos Debaixo Faremos Uma boa Refeição Eu Espantou-se o sapo Você está louca Eu ir Ressecar-me No sol Voando por aí E cair E arrebentar-me Todo numa pedra E comer milho Preferia antes Morrer de fome Não quero E não posso Voar Não gosto Desse tal milho Não vou Fazer isso Mas você Não é livre É só querer Vamos Use de seu Livre arbítrio Faz uma Fezinha É só você Querer e crer Com toda a sua Vontade E você Poderá voar Você é livre Você pode Voar Até o milharal Se eu posso Por que não você É só crer Creia E vamos Tenha fé Se tiver Bastante fé Você pode Voar Como eu Eu não quero Isso O sapo Voar Uf Você é que tem Que ir visitar Meu cantinho Escuro E deliciosamente Molhado Você é escrava? Deus não deixa Você entrar No buraco No barro Comigo? Não deixa Você divertir-se Alguma vez Sempre voar 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 Comer milho Pá Que chateação Muito duro Deve ser Deus Com você Ele proíbe você Desfrutar As coisas boas Da vida Oh sapo O quanto eu sou Feliz Você não Entende Deus me dá Tudo o que Preciso E desejo É Mas não deixa Você divertir-se Comigo no barro Mergulhar Na água Barrenta Comer moscas E baratas Você não é livre Pelo contrário É você Que é escravo Da imundícia E fealdade Gosta de fedor Do pântano E da água Profunda E assim Discutiam Dois Possuidores De livre-arbítrio Presos Em suas próprias Naturezas Muitas vezes A gente busca Colocar No outro Buscar do outro As verdades Que temos Dentro de nós Muitas vezes Buscamos Transferir Para o outro As responsabilidades Das ações Que temos De tomar Por vezes Não aceitamos Os resultados Daquilo Que plantamos Cabe a nós Qual o mundo Que eu quero Qual é a vida Que eu quero Eu quero ser feliz Vamos fazer Por onde Cada um De nós Agindo Vai conseguindo Transformar A atmosfera Do ambiente Em que vive Se cada um De nós Buscar Consertar O homem Para a partir Daí O mundo Se consertar Estaremos Fazendo Um esforço Individual E ao mesmo E ao mesmo Tempo Em conjunto O que é que nós Queremos Nós queremos Ter o resultado Daquilo que buscamos Nós queremos Colher Os frutos Daquilo que plantamos Mas queremos Colher Só os bons frutos Vamos Vamos colher os bons frutos Sim Mas para isso Vamos no dia A dia Plantando Semeando Aguando Limpando os matos Que nascem ao redor Daquilo que plantamos Adubando Fazendo o bom trato Para assim Termos Um bom fruto É isso que eu quero É isso que você quer Colher bons frutos Temos a escolha A responsabilidade É a de cada um de nós Cabe a nós Ser perseverante E nessa perseverança Conseguir Atingir Os bons caminhos Conseguir Atingir Os bons resultados Fazer Com que Consigamos Ser Felizes Consigamos Ser Melhores A cada dia Não cabe ao outro Cabe A mim A cada dia Em cada ação Auxiliando Aqueles que mais necessitam Arregaçando as mangas Em cada ação Reconhecendo Ao ouvir chamar Do auxílio Indo em auxílio Fazendo A nossa parte Queremos ser felizes Se sim Vamos lá E eu tenho certeza Que Deus Bom E justo Como é Com a liberdade Que ele nos deu De escolher Que é o livre-arbítrio Vai ser Justo A tal ponto De deixar Que nós Tenhamos Os resultados Daquilo De bom Que fizemos E que faremos Em nossas vidas Sejamos felizes Confiemos Sempre No Criador Que ele Está sempre Querendo O melhor Para os seus filhos Assim Que nós possamos Ter essa certeza De que nossas ações Refletem Nos resultados Que nós queremos Possamos Estar confiantes Nesse sucesso E nessa colheita Boa colheita Mateus Lá no evangelho Ele diz Sede Pois Vós outros Perfeitos Como o perfeito É o vosso pai Celestial Busquemos A perfeição Essa perfeição Claro Ela vai sendo Alcançada A cada Dia Ao vencer Cada Dificuldade Ao superar Cada Obstáculo Ao querer Fazer Sempre O melhor A querer Dar de si Sempre O melhor Em favor Do seu melhoramento E em favor Do melhoramento Dos nossos Próximos Desejo a todos Muita paz Muita harmonia E bons Pensamentos Na hora De decidir Aquilo que Queremos Para nós Fiquemos todos Em paz Vamos a prece Queremos Queremos inicialmente Agradecer A espiritualidade Boa e amiga Condutora dos Trabalhos Desta casa Por ter Permitido Que estejamos Todos Aqui Presentes Para Trocando Experiências Aprendermos Como Podemos Nos melhorar Agradecer A Deus Pela graça Da vida Que nos permite Crescer A cada dia Que nos permite Nos corrigir E nos melhorar Pedimos Ainda Ao Mestre Jesus Como Governador Deste planeta Que possa Interceder Junto A atmosfera Energética Que rodeia O nosso planeta Para que os ânimos Se acalmem Para que a paz Volte A reinar E que a harmonia Entre os povos Seja A essência Da vida Que possamos Retornar Para os nossos Lares Conscientes Do nosso dever E acima de tudo Com a certeza De que podemos A cada dia Ser mais felizes E chegarmos Mais perto Do Criador Muita paz Muita luz E que Deus Abençoe A todos Que assim seja Tchau Tchau A